Oi gente, antes de começar o vídeo, eu vim falar para vocês, se vocês quiserem ganhar beijinhos, vão lá no Instagram me seguir, ah, mas eu não tenho Instagram, faz um rapidinho lá, cria um Instagram, tem uma leitora lá que pediu, achei muito interessante a parte dela, foi lá no Instagram, no direct, me pedi, então vai lá, pedi com uma da beijinhos e vou mostrar aqui, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z, Now I know my ABCs, Next time won't you sing with me? Oi gente, tudo bem? Tudo bem? Hoje é terça-feira, tô aqui, é, colocando o vídeo, passe, é renderizado no Fiura, vocês viram, né gente, o processo? Eu deixo salvo, né, a chave, licença, daquilo desse jeito aqui, ó, igual vocês viram, ó, que aqui salvo, Toda vez que eu preciso usar, gente, pra não ter que ligar a internet, eu venho e pego na pasta, mas antes, quando meu computador não tava formatado, a internet ficava assim, eu poderia colocar a chave com a internet ligada, Hoje em dia tem que desligar, pôr a chave de licença e o código, mas assim que, quando tiver renderizando, é, posso ligar a internet usar normal, gente, não sei que loucura, né, mas, vamos lá, agora eu vou exportar, vamos ver se vai dar certo. Então, amiga que é amiga, deixa o like, né, não esquece do like, comentar, xista até o final, gente, pra me ajudar, por favorzinho, comenta aqui embaixo, já disse isso, e vamos repensar nos comentários, gente, like também, me segue lá no Instagram, não, Maria? Me segue no Instagram, o link tá aqui embaixo, tá bom? E, vamos lá, se você quer parceria pro canal, divulgação, eu tô trabalhando com Instagram também, se você faz sorteio de Instagram, me chama lá pra pôr sorteio lá no meu Instagram, tá bom? Que eu posso colocar também. Mas é isso, gente, eu tô aqui, tem parceria aqui, junto com o meu canal, o link tá tudo aqui embaixo pra vocês lá conhecerem, tá? São canais, gente, de ótima qualidade os vídeos, vocês têm que ver, se inscrever lá, se vocês gostarem, claro, né? E eu vou lavando o cabelo hoje, meu cabelo tá muito sujo, vou mostrar o que eu tô usando no momento, tá bom? Gente, tô com o cabelo tudo despatidado, porque eu tava aqui na faxina, daí tem um pouquinho, descansei ali, mas perdi a casa inteira, sabe? Por mais que eu vá mudar, gente, ainda, nem que se não fosse minha sogra que ia morar aqui, eu ia continuar limpando, higienizando tudo, banheiro, não encardindo nada, porque é muito chato, a pessoa mudar a casa, gente, a casa estiver encardida, né? Piso encardido, encardido, né? Então, eu continuo limpando do mesmo jeito, né? Mas é isso, eu vou continuar o vlog, vou lá mostrar o que que eu tô usando no cabelo, se é bom, se não é bom, é uma coisa que eu não usei, mas tô usando agora. Gente, até que enfim, consegui, né, colocar aqui, porque tem vezes que não é na hora não, demora, tem que ficar experimentando pra ver se o outro vai, até dar certo. Eu costumo salvar nessa qualidade, gente, porque lá na qualidade 720 HD, né, demora muito pra renderizar. Como eu coloco vídeo todo dia, daí esse que é mais rápido, e ainda que 21 minutos, gente, tem vezes que fica rápido lá no YouTube pra ir, tem vezes que fica lento, tem vezes que eu não sei. Então, esse aqui mesmo sendo em 480, ele fica bom a imagem, né? Mas a minha câmera, ela é HD, ela salva muito bem, sabe? Até mil e poucos ela salva. Então, ela tá salvando aqui, eu vou ligar a internet, ó, não vai ter problema nenhum, vou ligar a internet. Vou pôr aqui, ó, pra vocês verem como que não tem problema nenhum, só pra ligar ali, tem que desligar aqui, ligar o renderizamento. Mas não vai ter problema nenhum. Já tava assistindo um vídeo, eu acho. Pera aí, vou mostrar aqui. Vou ver se meus paninhos de prato na bala. Vocês estão aqui de molho ainda, já lavou. Vamos estender eles, ó. Gente, eu lavo assim na máquina, tá? Só higienizar. Nossa, tá bem quente na máquina, nossa. Engraçado, né, gente? Eu vou falar uma coisa pra vocês. A máquina de vocês, a água, ela fica morna? Aí, comenta aqui embaixo. Gente, morna que eu digo, é, fica, não fica água normal que sai do torneiro gelado, ela fica, ai, que susto. Ela fica morninha, minha irmã disse que é da máquina dela, ela fica assim também. Eu tô tentando achar alguma bolachinha pra Maria. Tem que pegar a cadeira aqui pra uns pia, porque a gente que é baixinha, é difícil alcançar lá em cima, né? Ó. Tá vendo? Vamos ver se tem alguma bolacha. Tá uma bagunça aqui, misericórdia. Vou procurar assim. Gente, eu já arrumei ali umas coisas ali pra mudança, né? É, coloquei a piscina da Maria, a boy, essas coisas. Achei. Coloquei dentro de um... Coloquei dentro de um saco preto. Vou mostrar ali pra vocês. Tô dando meia ajeitada, sabe? Porque a mulher vai mudar em final de semana. Né? Então a casa já vai ficar vazia. Ó, Maria. Bolachinha. Gente, tem uns chips aqui. Antes do banho, eu quero comer. Não sei que é saudável, mas eu quero comer. Quero comer, gente. A gente foge às vezes, né? Mas é normal, né? Deixa eu mostrar esses chips. Vou mostrar aqui pra vocês, tá aí? Ó, gente. Coloquei dentro do saco preto. Aquele ali, a da Maria, eu desmontei. Tá vendo? Era... Quando ela era mais bebezinho, tava aprendendo a andar, é tipo um andador. Minha irmã deu, né? Mas a Maria... Ela nunca foi, assim, de querer depender de andador, de esquino. Ela sempre quis depender sozinha das coisas. Então aquela ali, ela nem usou. Só brinca hoje em dia. Se eu brinquezinho. Hum, outra coisa. Tô arrumando pra mudança. Ah! É dispensar nas coisas que eu não uso. Né? Vocês lembram uma cozinha da Maria que ficava aqui, falando baixo. Lembra aqui? Então, ela brincou muito com aquela lá, tal. E eu pensava comigo. Se um dia eu conseguir comprar uma nova ou alguma coisa relacionada a isso, eu vou colocar ali e dar pra alguém. Tá? Daí, deu certo dela ganhar esse caim de hambúrguer. Hambúrguer, eu falo. É lanche, gente. Eu mostrei no vlog já. Tá vendo? Tá vendo? Passou a mulher ali de moto na rua e já. Ah, eu posso pegar aqui? Claro que pode. Porque tem ainda criança que brinca, né? Mas assim, gente. É que eu não quero ficar acumulando coisas, sabe? Até esse caixinho aqui de brinquedo. Teve a letra falar. A doa, Rafa. A Maria tem muito brinquedo, né? Sim, a Maria tem muito brinquedo, graças a Deus. Mas, gente, não vou sair doando o brinquedo que ela brinca. A Maria brinca com tudo isso aqui que tá aqui. Vocês não vão acreditar, mas é verdade. A Maria dá valor em cada coisinha que ela ganha. Boneca, ela brinca com cada uma. Nenhuma ali fica de enfeite no guarda-roupa, não guardado. Então, aqui também, gente. Tem lixo, tem coisas assim que eu falo. Sabe aqueles papel, toalha, que vem aqueles rolos quando acaba? A Maria ama brincar com aquilo lá. Então, tem papel, tem embalagem das coisas dentro daquela caixa ali, ó. Pensei em comprar outra caixa, mas pensei, ah, se eu ver, vasculhar, né? Posso esvaziar uma, uma pode ficar vazia. Porque eles só tem mais lixo, gente. Coisa... Igual eu falei, acabei de falar, né? Tem muito brinquedo, mas tem bastante coisinha nada a ver, sabe? Então, quando for mudar, vou ver isso também. Já tô organizando as coisas pra mudança, já. Tô jogando as coisas, né, que nem usa mesmo, né? Mas é isso, vão acompanhando aí. Ó como está o dia hoje. Acabou de dar um churrascadinho? Vou usar, gente, esses dois aqui da Brilho de Verniz. Eu estou amando! Gente, sinceramente, como vocês verem, né? 11 reais cada um, que eu me lembro que eu paguei, né? Muito cheiroso, hidrata o cabelo. Agora eu vou mostrar a máscara pra vocês. Essa é a máscara, a Brilho de Verniz, ó. Também uso ela. E quando eu vou usar aquela máscara, sabe a tampinha da máscara? Eu não enfio a mão, gente. Eu vou vocês pegarem com alguma coisa de plástico. Então, eu coloco na tampinha, né? O tanto que eu vou usar. E coloco um pouquinho desse aqui, ó. Como fala isso aqui mesmo? É da babosa. Gente, ele é muito cheiroso e dá esse casco, né? Então, muito cheirosinho. Então, eu recomendo pra vocês misturar na máscara que vocês forem hidratar, tá bom? Agora, bora lá. Minhas flores lindas, maravilhosas do meu coração. Já tomei banho e lavei meu cabelo, gente. Vocês acham que eu nunca mais tomei vitamina? É que eu não mostro no vlog, gente. Mas todo dia tem vitamina aqui nessa casa. Então, hoje eu fiz de banana, farinha láctea, açúcar e o leite de vaca normal, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, gente. Fica tão gostoso, mas tão gostoso. Olha, eu influencio muitas leituras aí fazer. Porque recebe muito direct lá. Ai, Rafa, eu fiz. Olha só, eu fico muito feliz, tá? Então, ó. Que delícia, gente. Natural, tá? Casquinho de banana ali. Por que que eu digo que é natural? Porque tem aquelas polpas que é congelado, né? Não pode ser natural, né, gente? Mas, sei lá, mais natural mesmo se pegar ali do cacho e fazer na hora, né? Mas eu vou tomar, ó. Que delícia. Gente, eu tava deitada, né? Eu levantei e arrumei o vídeo que foi hoje. E, como sempre, tô mexendo o cabelo. E, gente, lembra do Marco? Já falei pra vocês que tava ali e não caía. Ele caiu. Que bonitinho, tá bem amarelinho. Ó. Olha, gente, que coisa mais linda. Ele caiu. Misericórdia, que maracujá lindo. Esse é o maracujá lindo, gente. Ele tava bem aqui, ó. Ó. Ele tava bem, acho que é onde mesmo. Ai, tinha até um lagarto aqui, gente. Um lagarto. Ó, os espinhos, né? Tava bem aqui, assim. Tá bem pesadinho. Se eu for na minha sogra, eu vou levar ele pra fazer suco lá. Gente, olha a minha rosa, que linda. Olha que linda, gente. Olha o céu. Saiu o maracujá, que lindo. Meninas, tô aqui na labuta. Já lavei uns copinhos, uma madeira que tinha aqui, ó. Lavei aqui a janela, gente, com cifre. Eu uso isso aqui, ó. Ó, compra, gente. Vocês vão amar. Muito bom mesmo. Olha, recomendo, tá? Aqui, cifre é tão forte, gente. Chegou até a arrancatinha daqui da janela, ó. Vocês vêem? Não tava assim aqui. Aqui já tava assim, tá vendo? Então, ó o fim de tarde, gente. Que lindo. Então, vocês já usaram essa palha de aço, gente? É assim, eu vou falar pra vocês. Pera aí. É boa. É boa, deixa brilhosa e tal. Mas você usou, por exemplo, eu tô lavando aqui. Daqui a pouco você usar, já o brilho vai embora, né? Claro, toda vez que você for lavar louça, você tem que lavar a bacia da pina. Não deixar gordurosa, porque é, fica fedido e fica feio também, né? Então, depois que eu passo essa palha de aço, eu pego e passo a esponjinha. E o que compensa? Compensa a esponjinha ou o palha de aço, Rafa? Compensa, gente, comprar a esponjinha. Pra você deixar só aparear. Porque a esponjinha, ela permanece o brilho. Por mais que daqui a pouco você vai usar a pia e tal, ela permanece. Resultado da pia, gente, só o cá. Palha de aço. Mas compensa comprar a esponjinha. Então, a minha pia vai ficar assim, tem o perlongo voando. Já coloquei o aparelhinho aqui na tomada, ó. Tá vendo? Tudo limpinho, gente. Fogão limpo, ó. As cadeiras tá ali, né? Ó, tudo limpinho. Arrumadinho. O maracujá eu coloquei ali. Esse aqui eu vou levar... Esse aqui é da minha cunhada. Esse aqui é da minha sogra. Eu lavei, tá limpinho. Vou levar pra elas. E a coberta eu vou tirar daqui, ó. Ela já secou. Porque aqui em cima, assim, tava meio úmido. Ali, né? No caso, ali. Aqui eu acho que é o sereno que pegou de noite. Agora eu já vou tirar. Gente, eu lavei. Ela andou saindo esses negocinhos aqui, ó. Tá vendo? O que será que é? Gente, eu vou sair aqui fora o vlog e falar pra vocês. Ai, gente. Que delícia. Final de tarde, né? Muito bom. Fresquinho. O dia inteiro quente. Chega aqui fora. Cheirinho do café. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Morar, assim, tipo em roça, né? Onde tem café e plantação. E, gente. Falar pra vocês. A dona Ruby mandou mensagem. De Natal, né? Ela mandou o frio de Natal. E do ano novo, gente. Muito feliz, assim. Eu tenho o número dela. Vocês vivem me pedindo, né? Tem leituras aí que gostam dela. Também. Assim como eu. Eu sinto carinho enorme por ela. Muito grande mesmo. Uma pessoa simples. Então, ela merece tudo de bom na vida. Merece ser feliz. Então, gente. Fico muito feliz dela mandar mensagem pra seguidora. Eu creio que é tanta gente que ela tem mensagem pra mandar. Meu Deus do céu. Acho que ela manda tudo de uma vez, sabe? Manda o áudio e manda tudo de uma vez. E fala o áudio, né? E manda. Selecione e manda pra muitas pessoas. Mas é isso. Queria muito que ela visse meu vídeo, mas não sei se ela vê, né? Um beijo pra você, dona Ruby. Pro Tonho. Felicidades. Muitas felicidades pra vocês. Muitas bênçãos na vida de vocês dois. Agora, uma nova etapa na vida de vocês, né? Um apartamento. Uma casa linda, né? Do jeito que ela tá sonhando, né? Um sonho. A gente vive um sonho. Todo dia a gente tem um sonho pra realizar, né, gente? Então, creio que os dois também é assim. Então, um beijo pra vocês. Tem canais parceiros aqui embaixo. Vão lá conhecer. E tchau.